Essa é a coisa mais hipócrita que já saiu do atabouco. Você sabe que o meu sonho... Eu abro mão do meu sonho todo dia pra sustentar o seu. Nem sei se um dia a gente já foi família. Pra mim deu! Eu sou só uma estranha no bar e provavelmente você nunca mais vai me ver. Tenho ação. Mas por que você tá na minha cama? Porque você me chamou. Eu te chamei? Possivelmente, né? Como que eu ia chegar aqui? Mas o que aconteceu ontem? Pra falar a verdade, eu... Não lembro direito. Você acredita que eu fazia tudo? E no final eu fui lá e promovei o Eduardo. Nossa, me subiu o nervoso. Que eu não sei o que me deu. E aí aquela impressora tava... Eu levantei e eu taquei ela no chão. Não acredito que você fez isso. Foi. Não acredito. Não, é sério. Foi um pitch daquele. Você não tá entendendo. Ai, meu Deus. Que humilhação, cara. Mas tem uma coisa que eu te digo. Aquele valor que me cobraram daquela impressora que eu quebrei foi superfaturado. Eu tenho certeza que aquele trambolho não valia tudo isso. Ai, que vergonha. Ou o meu salário que é muito pequeno. Acho que eu nunca mais vou ser contratada num trabalho CLT, né? Não. Puxa vida. Acho que eu não tô nem triste. Não. Não. É isso mesmo! Eu sou boa demais pra ele! É isso aí, é isso aí galera, não é isso aí! Eu só faço escolhas horríveis na minha vida! Eu sou livre! É isso aí! Quero subir aqui? Não! Música Ah não! Aí eu vou me sentir culpada pra você nunca encontrar o amor! Relaxa, eu não penso assim desde agora! Sério? Por quê? Você sofreu uma hiperdesilusão e ficou traumatizada? Se eu vejo alguém pulando no penhasco e se espatipando no chão, eu vou pular também? Não, obrigada! O relacionamento dos meus pais já foi referente o suficiente pra eu querer pular bem fora disso! Mas os relacionamentos não são todos iguais! Não é porque o relacionamento dos seus pais não deu boa e nem o meu que o seu seria assim também! Ah tá! Não é porque nenhum deu certo que nenhum vai dar certo! Entendi! E o pior ainda nem é isso! Você fica presa, empurrando um relacionamento de merda com a barriga por anos, por, sei lá, zonas de conforto, apego ou porque disseram que tem que ser pra sempre! É sempre assim! Começam se amando, mil maravilhas e terminam se odiando! Ou pelo menos se aguentando! Mas eu já gostei de uma pessoa uma vez! Sério? Sério! Me conta mais! Ela tinha 8 anos! O quê? Não, calma! Eu também tinha 8 anos na época! Os pais dela foram passar as férias no condomínio que meus pais moram e quando o verão acabou, ela foi embora! Acabou! Para! Tá brincando! Então você tá me dizendo que você só gostou de uma pessoa até hoje quando você era criança? Uhum! Eu sinto muito por você! Pobre alma, sem esperança! Você acabou de terminar e tá dependendo um relacionamento pra mim? O que aconteceu? Porque eu tô perdida! Ué! Não é porque não deu certo uma vez que eu vou deixar de acreditar no amor, entendeu? Ele só não era a pessoa certa! Vai dizer que você acredita nesse amor de contas ditadas de comédia romântica? Não! Não! Aham! Qual que foi o último filme que você assistiu? Simplesmente acontece! Eu só tô dizendo que a gente nunca sabe até tentar! Me desculpa! Mas eu não sou esse tipo de pessoa e com certeza eu iria te machucar! mas eu já não vou discutir! Não! Relaxa! Não tô te pedindo em casamento não hein! Eu só tô me divertindo! Também não tô afim de começar nada agora! Não! 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 Tá maluca? Você ouviu o que ela disse sobre relacionamentos e você assustar aí que ela não te deixa ficar. Você não vê a TV, não? Isso sempre dá ruim. Xiu! Agora já foi. E vocês moram juntos? Pior que sim. E agora eu vou ter que ir lá buscar todas as minhas coisas e vou ter que encarar ele. Que saco, eu não queria mesmo passar por isso. Ué, é só você ir quando ele não tiver. Entra, pega suas coisas e sai. Ele que lute. Pior é que ele não sai nunca. Ele tá sempre na frente daquele computador. Capaz de não reparar nem que eu entrei. Nossa. Mas ele sai. Ele sai? Que dia é hoje? Quinta. Ele sai na quinta. Ele sai na quinta? Aham, ele vai jogar bola com os amigos. Caramba. E eu acho que ele acabou de sair. Sério? Aham. É a sua chance. É a minha chance. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá. Ai, minha nossa. Diz, eu tô lembrando. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?